E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trará com vocês a análise do rap do Albido do canal do Iron Master. Se você não viu esse rap, veja aí, vai deixar no link da descrição, tá muito massa também. Veja o meu react, né, pra você ver minha reação, o que foi que eu achei assim, a primeira impressão do rap. Então vamos fazer aqui uma análise desse rap maravilhoso. Então, já deixa aqui o like, se inscreve e bora pro vídeo! Mas antes de começar o vídeo, galera, eu quero divulgar aqui pra vocês um canal muito top, que é o canal do Rian Samuel. Que, cara, quem não conhece, o Rian Samuel é um ícone aqui do canal, por causa que ele é o carinho do Cocorocoide, entendeu? Todo vídeo que eu falar do Cocorocoide, ele queria me corrigir dizendo, não é Cocorocoide, é Cocoróide. Só dizendo que não é, é Cocorocoide mesmo, então, galera, vamos ver se ele aprendeu mesmo. Todo mundo vai no canal dele, se inscreve lá, que ele traz um conteúdo bem da hora, né, um conteúdo geek, assim. Tem umas coisas de Ben 10 lá também que eu vi. Então, vocês vão no último vídeo dele e comentam, Rian Samuel não é Cocorocoide, é Cocorocoide. Comenta lá, vocês fazem esse favor pra mim. Mas, vamos lá, ó, lembrando aqui, esse vídeo aqui é uma análise. Eu não tô querendo atacar o Iron Macho, o Papiro da Batata, não. Não tô querendo criticar a letra, o rap dele, não. Isso aqui é uma análise, eu tô jogando pra vocês as informações. O que significa as partes do rap, entendeu? A letra, tá ligado? É isso que eu quero informar pra vocês. Então, vamos começar aqui, né, a primeira ponte aí. Basicamente, explica pra gente o que é o Albido. O Albido é o cara que é o rival do Asimundo. Ele não concorda com os ideais dele, acha, não, o Asimundo não soube usar a sua criação. Então, um ser da sua espécie que não aceitou esse desrespeito, decidiu fazer do seu próprio jeito. É isso que o Albido é. Ele não concorda com nada do Asimundo, por isso que ele quis fazer o seu próprio Omnitrix, né, e aí, vemos em Força Alienígena, que ele fez aí a cópia do Omnitrix e tudo mais. A parte que ele fala, decidiu que ia fazer do seu próprio jeito, é uma clara referência ao rap do Supremacia. O rap em si, do Albido, é uma grande referência ao rap do Supremacia, já que começa assim, primeiro com os ários normais que cantam e depois os ários supremos. Então, vamos começar o primeiro aqui, é o Iguanártica Supremo, que, mano, ficou muito massa a parte do Iguanártica Supremo, a voz combinou bastante. E também é legal fazer isso que o Iguanártica Supremo é um órgão que é esquecido, ele só apareceu uma vez, então não é todo mundo que lembra dele, tá entendendo? Então, eu achei bem da hora pra enaltecer, assim, o Iguanártica Supremo, falar que ele tem canhões de gelo mais frios do que o Everest, né, é bem da hora. E também, no final, ele fala assim, que, ah, eu não quero mais esse lixo de Omnitrix, porque agora eu tenho um melhor. Então, parece a maneira que o Albido falou aí na série pro Ben. Eu podia arrancar esse novo Omnitrix, meu meu, é muito melhor. Ele falou isso aí nessa cena. O Albido, ele não quer mais Omnitrix, porque ele nem precisa. Pra quem não sabe, o Albido se transforma através de um poder que ele mesmo adquiriu, através do Dr. Dobro ou nada, entendeu? Ele não precisa de Omnitrix. O que ele usa em um universo é um estabilizador pras suas transformações, entendeu? Então, ele não precisa de Omnitrix, ele tem algo melhor, ele tem um Super Omnitrix, que é esse estabilizador que ele usa. Então, o Super Omnitrix quase que tem a função evolutiva. Você pode até falar, ah, Daniel, então por que que o Albido aí no rap fala que ele tem Omnitrix? O papel da batata que coloca Omnitrix nas falas é pra encaixar, entendeu? Porque é igual no rap do Supremacia, o Ben fala... Porque eu tenho os aliens do Omnitrix. Não encaixa, ele fala, porque eu tenho os aliens do Omnitrix. Por isso que ele fala o Omnitrix. Mas não é, é o Super Omnitrix. É igual o Ben, o Ben na série ele corrige, né? Sempre que alguém fala que o Ben tem Omnitrix, ele fala, não, não é Omnitrix, é Super Omnitrix. Sabe que esse não é Omnitrix, é o Super Omnitrix. Eu já te disse, Omnitrix já era. Aí você vai achar, meu Deus, é só por causa de um Super na frente. É porque é isso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, o nome dele é Ultimatrix, entendeu? Então sim, tem uma diferença. Não é mais Omnitrix, é Ultimatrix. É por isso que tem essa correção e tudo mais. Mas eu entendo, né? É só por causa do encaixe mesmo. Eu entendo que eles falam isso, mas seria legal, né? Você disse pra encaixar, ah, porque eu tenho o Super Omnitrix. E também, eu acho que uma coisa que ficou faltando nesse rap era o Alvide explicar isso que eu falei, né? Que ele não precisa mais do Omnitrix. Ele se transforma, o seu próprio DNA, ele só usa apenas o estabilizador pra estabilizar suas transformações, ele tem a função evolutiva, entendeu? Eu acho que faltou ele explicar isso. Mas mesmo ele não tendo explicado, o rap ficou muito bravo também. Agora vamos para a parte aí do Enormossauro Supremo. Mano, ficou muito da hora, né? Mais uma vez ele falou aí do Meteoro, que sempre o Enormossauro tem que falar do Meteoro, né? Que, ah, ele é um dinossauro, né? Traga sua extensão, seu melhor comentário no Enormossauro. Aí Supremo, não temo, eu tenho o poder, né? Que é a referência ao que ele fala no Rap do Supremacia, muito da hora, né? Só que no Rap do Supremacia tem a diferença, né? Que no Supremacia, ele fala que um milhão de anos pode fazer. E aqui ele fala, acha que sabe tudo pela antiga forma sapiente, mas nossas evoluções são diferentes. Mano, ficou muito chave essa parte, por causa que realmente é isso, né? Os Supremos do Albido são diferentes dos Supremos do Bem, por causa que eles passaram pelo pior cenário possível diferente, por isso que tem todas as diferenças aí e tudo mais. Então ficou bem da hora, né? Eles explicaram que eu gostei demais dessa parte. E também uma coisa que é bastante interessante é que tem alguns passos como essas daqui. Você vê, né? Que o Albido, ele fala o nome da espécie do alienígena e o Bem que fala o nome do alienígena. O Ibonática Suprema, é normossauro, entendeu? Por causa que tem essa diferenciação, né? Do Bem e o Albido. O Bem é o que gritava o nome e o Albido que não gritava. Não que o Albido, ele ache ridículo, ele não goste, assim, que o Bem, ele nomeia os aliens, não é isso. O Albido, ele deve saber que o próprio Darwin fala isso. O alien gritava o nome pelo motivo de estar afirmando a sua identidade. Tipo, ah, eu sou o Enormossauro, entendeu? Ele estava afirmando a identidade. O Albido entendia isso. Então, teve algumas vezes que o Albido chamou o alien pelo nome. Foi rara, às vezes, mas aconteceu duas vezes. Uma notícia de imitação barata e outra notícia de a batalha final parte 1. Seu Omnitrix vai perder o poder, Arraia Jato. Conheça o Enormossauro Supremo. Você vê aí que ele não tem problema em chamar. Mas em Omniverse, ele chama, ah, eu virei aqui o Vaxasauriano Supremo, entendeu? Então, meio que o Rapp quis fazer uma referência a isso, né? O Albido, ele não chama os aliens pelo nome, igual ao Bem, mas ele também não liga muito, né? Só que ele prefere chamar pela espécie. Por isso que tá aí, eu achei interessante, né? Porque muita gente não conhece a espécie dos alienígenas. Vimos isso também aí na parte do Macacarã, né? Que ele fala que ele é um arachnachip evoluído. E, mano, é muito legal essa parte. O Macacarã já começa fazendo uma referência à parte do Albido no rap dos vilões. Se liga aí. Prima de arachnidio, não sei nem o que é isso. Conhecimento infinito, me chame só de Albido. Corações são valentes, não digo o mesmo da mente. Pois dá pra ver frente a frente, não são nada inteligentes. Eu tenho um objetivo, não preciso de amigos. E para ser concluído, se lembrarão de Albido. O mesmo beat ali. E também ele já começa na ironia. Tipo, ele fala, ah, primata e arachnidio. Não sei nem o que é isso. Porque o Albido é inteligente. Como é que ele não sabe? Entendeu? Ele já começa ali na ironia e tudo mais. Todo agitadão, assim, né? Ele começa falando. E aí a parte do Macacarã Supremo, mais uma vez, faz uma referência. A luta do Macacarã Supremo versus o Quatro Braços, né? Que mostra até a cena lá. Mas uma coisa mais insana ainda. É que ele fala o que? É que ele fala, você sabe por que Quasimuth é contra os Supremos? Porque isso desafia a sua própria inteligência. Mano, isso transmite o que é que o personagem, o que é que o Albido tá pensando, entendeu? Porque ele pensa que o Asimuth, ele tem umas ideias diferentes dele. Por quê? Porque ele não concorda com os Supremos. Isso vai além da sua inteligência. Ele se acha superior por causa disso. Porque ele gosta das formas supremas. Ele que criou as formas supremas. E se você não viu o meu vídeo, né? Que eu falei como o Asimuth poderia gostar das formas supremas. Clicar aí no Gatui tá bem da hora, né? Mas isso representa bastante o Albido. Porque o Albido, ele realmente acha que os Supremos estão na veia dele. Faz parte dele, entendeu? E uma outra coisa que eu achei que também ia ficar da hora se a gente tivesse adicionado era essas diferenças. A questão das diferenças dos Supremos do bem e do Albido. Por exemplo, você vê aqui, né? No meu bonequinho. O Macacarona Supremo do bem, ele tem aqui as patas eixas, né? As patas de aranha. Agora, o do Albido tem o quê? Ele tem seis braços, tá entendendo? Então, eu deveria ter falado essa diferença dele. O do Albido fala que ele é melhor porque ele tem seis braços. É muito mais que o Macacarona Supremo do bem. Então, eu acho que seria legal se ele tivesse feito isso, mas de boa, entendeu? Ficou muito bom do jeito que tá, tu é um dos melhores rap do Iron Mask. Mas vamos aí para a ponte. Na ponte, é como se fosse a história do Albido, entendeu? A origem do Albido. Quem não conhece o Albido, quem não assistiu Força Alienígena, Supremacia, Universo, no rap tá mostrando a história, né? Começa com ele odiando o Asimuth e tudo mais, querendo criar o seu próprio Onutrix. Aí depois fala que, ah, ele se sincronizou com o bem e ele tentou achar o portador. Eu quase me fico preso nessa forma horrenda porque eu sou uma forma suprema, mano. Tô massa demais, né? Tô doido. Essa parte aqui é uma referência também ao rap dos vilões que o Albido fala isso. Bom, e aí chegamos à parte do Ratt, que, mano, a parte do Ratt é sempre muito massa, né? E é curioso que eles usam aí, né? Na imagem, na edição, eles usam o Ratt, a versão do Ratt sem roupa, né? Do Albido. Que é a versão que o Derek fez. Na série apareceu que ele tá com roupa. Mas não tem problema, né? Ele tá tranquilo. E, como sempre, ele fala as frases dele, né? Deixa eu te mandar a real, não pode faltar. E aí quando ele virou o Ratt supremo, aí ele fala uma frase assim que é meio confusa. Que ele fala assim, não se engane com todo esse branco no meu pelo porque ele significa medo e desespero. Se ele que tem o pelo branco e ele significa medo e desespero, então significa que o Ratt que tá com medo e desespero, tá entendendo? Eu acho que o Papel deveria ter colocado uma outra palavra, tipo, não se engane com todo esse branco no meu pelo porque ele transmite medo e desespero, entendeu? Eu só entendo. Não, é a pessoa que tá, que ele tá lutando, que tá sentindo esse medo e desespero, ela tá enfrentando o Ratt e tudo mais, tá entendendo? Eu acho que ele deveria ter usado uma outra palavra pra representar melhor isso que ele quiser passar, mas tá de boa, tá de boa. E ele pegou de surpresa porque eu pensei que ele não ia dizer, mas ele disse. E aí, mano, chegamos a um das melhores partes do rap, né? Que é o Eko Eko Supremo do Albeid. Mano, você é louco. O Cass, que é o cara que faz o Eko Eko, o Eko Eko Supremo, todos os raps do Iron Machine, mano, ele canta muito bem. Eu acho que a voz dele combina demais com o Eko Eko, o Eko Eko Supremo, que já começa lá, né? Sonoroseando, um dois três, uma troca é bom. Aí, escutando, vai ser morto pelo som. Então, os discos, como é fácil, indo atrás de você. O que é isso mesmo, né? A diferença do Eko Eko Supremo do Albeid pro Eko Eko Supremo do bem é por causa que os discos do Albeid, eles têm um roxo ali, né? Que isso representa o que o Derek falou. O Eko Eko Supremo, ele tem a multiplicação ainda, só que através dos discos. E mostrar que os discos, eles têm um roxo ali do Eko Supremo, mostra que ele tá no processo de multiplicação, entendeu? Tipo, ele já multiplicou o roxo, então só falta o resto do corpo. Que é uma coisa que ele só foi mostrado o Eko Eko Supremo fazendo nos quadrinhos. O Derek confirmou que ele poderia sim fazer normalmente na série. Se você não viu aí como é que o Eko Eko Supremo faz isso, ele desenvolve esses discos e tudo mais, vou deixar no card aí o vídeo do pior cenário possível, explicando como foi o pior cenário possível do Eko Eko Supremo. Eu sei que são os Supremos diferentes, do Albeid e do bem. A simulação do pior cenário dos dois seria diferente, seria. Mas essa parte dos discos é o que seria semelhante dos dois, entendeu? Mas continuando aqui, é porque assim, o Eko Eko Supremo do Albeid, cara, o design dele assim ficou muito feio, né? Tem muita gente que não gosta, né? Eu mesmo não gostava muito não do Eko Eko Supremo em Omniverse. Só que depois desse rap, tipo, enaltece bastante o Aaron e tudo mais. Ah, vencendo o vermelho que destaca em todo o meu corpo, mexer comigo é pedir para ser morto, bem da hora. Mas teve uma outra parte aí, né? Que ficou meio confuso, que ele fala assim, a força é impressionante, mas é limitada, você acha isso forte, é só uma piada. Eu não entendi por que ele falou isso. Se o Papyrus, o Iron Márcio também, se tiver assistência nesse vídeo aqui, vocês poderiam explicar essa parte aí. Porque assim, a única coisa que eu consigo associar a isso, eu não sei se é isso, mas o que eu consigo associar, quando o Eko Eko Supremo tá lutando com o bem, ele vira o Shock Squad, o Shock Squad fala assim, eu vou diminuir a força, entendeu? Aí, era isso que a gente tava querendo dizer no rap, eu não sei se é isso. Então ficou um negócio assim, eu não entendi por que é que eles falaram esse negócio da força impressionante, mas é limitada, entendeu? Então se o Papyrus puder explicar aí pra que ele colocou isso na letra, por favor explica aí pra gente ter essa dúvida aí, beleza? Mas realmente ficou uma parte que enaltece o nosso querido Eko Eko Supremo aí, tipo, quando ele fala assim, sobre a nossa batalha, pois é, eu venci, mostra aí, né? O quanto ele é poderoso e tudo mais, porque ele venceu, né? Na cena lá, ele venceu do Mega Ores. E aí chegamos à parte do Gravo Ataque Supremo, que é legal, por causa que o Gravo Ataque é um ar de Omi Número, então eles fazem referência ao quê? Ao Red do Omi Número, né? Porque a gravidade é um ponto, eu sou pior que o monstro. O Gravo Ataque é um monstro e o Supremo é pior que o monstro. Mano, muito legal isso. Mas assim, a parte que mais dá pra gente levantar o ponto aqui é que ele fala que pode me chamar de Supremo mais forte. Realmente a gente pode chamar o Gravo Ataque Supremo de Supremo mais forte? Aí eu parei pra pensar nisso depois que eu vi esse Red. Por causa que no Supremacia, o Eko Eko Supremo aqui se chama de Supremo mais forte. Então qual dos dois é? Assim, ó galera, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu posso fazer futuramente, bem futuramente mesmo, um top 10 Supremos mais poderosos. Se vocês deixarem muito like e comentarem aí, eu faço. Mas eu já digo, ó, que os mais poderosos ali ficaram entre Gigante Supremo, Eko Eko Supremo e Gravo Ataque Supremo. Entendeu? Seria a luta ali entre eles pra saber quem é realmente, definitivamente, o Supremo mais forte. Mas mesmo que o Gravo Ataque Supremo não seja, fica pra, ah, o personagem, o Albido, acha que ele é, entendeu? Então não tá errado de todo jeito. Do mesmo jeito no Supremacia. O Ben acha que o Eko Eko Supremo é o Supremo mais forte. Por isso que é um negócio que ele fica pro Rap Vesto, entendeu? No Rap Vesto eles acham que o Eko 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 Supremo é o mais forte, o Gravo Ataque Supremo é o mais forte. E aí mais uma vez a ponta explica porque é que o Albido é diferente do Ben. No entanto, no meio da luta o cabelo dele ficou branco, tirado o seu Omnitrix. Mas ele não aceitou isso por muito tempo e decidiu fazer o seu com o Supremo. No caso, o seu é o Supremo no entrix, aí é o estabilizador, o que eu já expliquei, né? Aí temos mais uma vez aí o refrão muito bravo e a parte do Albido na sua forma galvaniana. Que o Albido se acha demais, né, galera? Ele já chega lá, ah, essa aqui é uma forma absoluta do galvaniano. Isso mostra a arrogância, ele transmite, entendeu? A personalidade do Albido pra gente, né? Que ele acha que os outros são vermes e tudo mais. Ele ainda mostra, né, ele admite que o Asimuth é o mais sábio. Mas é por isso que ele quer ter um plano lá de roubar o cérebro do Asimuth. Pra ele definitivamente ser o mais sábio do universo e tudo mais, esse é o plano do Albido, né? E é engraçado que ele fala assim, é, o que você tá vendo não é um galvaniano Albido Supremo. Tipo, é um galvaniano que eu tô vendo, entendeu? Só que é um galvaniano evoluído, tá entendendo? O cara chegou ao ponto de que ele se acha tanto que ele se acha que não é a própria espécie dele, entendeu? Ficou engraçado toda essa parte. Mas ficou da hora. E também, né, que finalmente eles conseguem encaixar a Super Omnitrix. Eles colocam aí, tema o nome de quem fez o Super Omnitrix. Finalmente eles conseguiram encaixar a Super Omnitrix aí na fala. Porque se fosse assim, tema o nome de quem fez o Omnitrix, aí ia ficar errado. Por causa que quem fez o Omnitrix foi o Asimuth. Finalmente, desde o rap do Kevin, a gente finalmente voltou a escutar aí nos rap do Iron Mash, a palavra Super Omnitrix, que é uma palavra que é praticamente proibida, rara, né, que quase não é usada, mas finalmente eles conseguiram usar aí. E, cara, uma coisa que só pra finalizar mesmo aqui a análise desse rap que ficou muito brabo aí, que eu só achei que fez falta o Iron Mash na track, aí Super Omnitrix, entendeu? Eu acho que eles perderam essa oportunidade de colocar Super Omnitrix. No do BNES 1000 foi Bi-Omini-Rap. No BNES Mutantin Rex Heróis Unidos foi Omnitrix. Aí eu acho que nesse dual beat poderia ser Super Omnitrix. Não teve, mas que boa, né, galera? Então, é isso. Essa foi a análise. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, se possível, seja membro. Cara, se você sendo membro, pode ser divulgado aqui, que nem o Rian Samuel, ele foi divulgado aqui, pode ser membro. Então, se você quiser ser divulgado aí no canal e tudo mais, se você tiver condições e também tem outros benefícios, né, você pode ativar aí o Seja Membro, beleza? Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa você nenhum. Falou e tchau!